Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Júlio Gorilla está cogitando competir no Expo Super Show e pode enfrentar Marcelo Horst e Gabriel Zancanelli nos palcos da Classic Physique Profissional. Lucas Coelho mostra shape atual e é repostado pelo Instagram oficial do Mr. Olimpia. O que esperar dessa participação do Lucas Coelho na categoria Open do Expo Super Show? Vitor Porto foi o grande campeão overall do Bahia Muscle Show e vai chegar com moral no Expo Super Show em busca de um cartão profissional. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. Amigos, e bora começar o vídeo de hoje com um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titano está saindo com preços exclusivos para os seguidores aqui do canal. Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar qualquer compra no site. Então amigos, se você estiver pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes dê uma passada no site da Madrugão Suplementos e confiram os preços. O link está aqui na descrição e não se esqueça, cupom de desconto BBN. Tamo junto rapaziada e bora para os temas do vídeo de hoje. Rapaziada e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o atleta Classic Physique Profissional Júlio Gorilla. O Gorilla vem se preparando há alguns meses para competir no Portugal Pro, ele que não compete desde o Muscle Contest Campinas, onde fez uma preparação extremamente curta para aquele campeonato. Isso porque não estava nos seus planos competir nele, e ele só subiu para ajudar a organização do evento, ter 5 atletas Classic Pro e poder valer uma vaga para o Mr. Olympia. O campeonato foi vencido por Junior Javosky, e desde então o Júlio Gorilla vem se preparando para o Portugal Pro, mas parece que os seus planos podem ter mudado. Em recente story, ao ser perguntado por um seguidor qual era a próxima competição, o Gorilla deixou uma dúvida no ar. Portugal Pro ou Expo Super Show? Deixando imagens aí do Rio de Janeiro e de Portugal. Será que veremos o Gorilla enfrentando Marcelo Horce e Gabriel Zancanelli daqui 3 semanas? Isso com certeza seria bem legal, porque querendo ou não, o Gorilla é um nome que traz ainda mais visibilidade para o campeonato, e ele tem condições de fazer bonito no evento. Claro que os dois grandes favoritos do show são eles, Horce e Zancanelli, mas com certeza o Gorilla poderia brigar por uma vaga no primeiro confronto. O Gorilla esteve presente no Expo Super Show do ano passado, e apresentou um físico muito bom. Chegando no primeiro call out e ficando com a sexta colocação, perdendo para nomes como o PH Clássico, Júnior Javorski, Gabriel Zancanelli e o Ramon Dino naquele dia. O Gorilla quer mostrar que teve uma boa evolução, e nada melhor do que mostrar isso em uma nova edição do Expo Super Show, onde ele vai enfrentar praticamente os mesmos atletas de 2021, com exceção do Ramon e do PH Clássico, e com a adição do Horce no line-up. Será que o Gorilla vai subir no Brasil, ou seu foco será apenas no Portugal Pro mesmo? Bora ficar de olho em suas próximas atualizações. Eu particularmente gostaria sim de vê-lo nos palcos da Clássico Fisic lá no Rio de Janeiro. E vocês amigos, acham que o Gorilla deve subir no Expo Super Show? Comentem aí! Mudando de assunto, agora vamos falar sobre o Lucas Coelho. Ele que postou hoje mais cedo um vídeo novo no seu Instagram, mostrando a sua condição atual com quase 104 quilos. E na legenda ele comentou que agora a retenção dos remédios está começando a ir embora, e chegou a hora dele secar de verdade. Ele que passou por alguns dias bem mal de saúde na semana passada, mas já se recuperou e está 100% focado para o Expo Super Show, onde irá competir pela categoria Open. Inclusive rapaziada, já comentem aí se vocês acham que o Lucas Coelho conseguirá chegar competitivo na categoria Open deste campeonato. Ele que já tem a vaga para o Mr. Olympia 2022, pela sua vitória no Muscle Contest São Paulo. Porém, optou por competir no Expo Super Show mesmo assim, para brilhantar ainda mais o evento. E ele escolheu subir na Open. Em caso de vitória, o Coelho faria um feito histórico, de conseguir a vaga para o Mr. Olympia por duas categorias diferentes no mesmo ano. Feito este que Chau Clarida fez esse ano lá nos Estados Unidos. Estando classificado para o Mr. Olympia deste ano pela categoria 212 e também pela categoria Open. É sempre importante lembrar que o Coelho não vai migrar de vez para a categoria Open rapaziada. Ele só fará este campeonato pontual pela categoria. E no Olympia de 2022, ele vai competir pela 212, que é sua categoria de fato. Mas enfim rapaziada, até mesmo o Instagram oficial do Mr. Olympia repostou lá em seu perfil, este vídeo do Coelho posando. E isso mostra que o brasileiro está com muita moral lá na gringa. Ele que recentemente foi elogiado até mesmo pelo atual campeão da categoria 212, o Derek Lunsford, em uma entrevista com o Coach Rubens. Mas é isso aí amigos, bora ver o que o Lucas vai conseguir contra os gigantes Vitor Boff, Thiago Lins, William Martins e tantos outros monstros confirmados no Expo Super Show pela Open. Mudando de assunto, neste final de semana, aconteceu um evento bem legal lá na Bahia. O Bahia Muscle Show. E o grande destaque da noite foi o atleta Vitor Porto. Ele que foi o grande campeão overall do evento, apresentando um físico muito acima da média. E olha que o campeonato estava com um nível altíssimo. O Vitor Porto vai chegar com moral aí no Expo Super Show, que é a grande meta dele, né? Ele que vem batendo na trave aí na conquista do Procard há alguns anos. E é um dos nomes favoritos a brigar pelo cartão profissional nesse próximo Expo Super Show. Pela sua baixa estatura, ele seria um atleta de muito destaque lá na categoria 212 Pro. E com certeza é apenas questão de tempo para esse cara aqui se tornar um atleta profissional e representar o Brasil muito bem pelo mundo na categoria 212. Este evento foi marcado também por alguns guest poses bem interessantes. A Mulher Pedra, que acabou de se tornar atleta e FBB Pro na categoria Mamos Fisic lá no Arnold Classic Brasil, mostrou seu físico em um guest pose lá no campeonato. E ela continua com o shape muito bem condicionado. Possivelmente, ela deve competir no Expo Super Show em busca de uma vaga no Mr. Olimpia de 2022. E com certeza, ela vai chegar para fazer barulho neste Pro Debut. Quem também fez um guest pose e inclusive foi o primeiro da sua carreira, foi o Guilherme Gnomo, o jovem atleta da Max Titânio. O Gnomo, que está em preparação para competir daqui 8 semanas no Horsepower Show, sua primeira competição da temporada de 2022. E pelo que estamos vendo, ele vai vir com uma versão renovada neste evento. Se vocês quiserem saber sobre maiores detalhes do que rolou neste Bahia Muscle Show, confiram o Instagram da Horsepower Pro, que eles estavam fazendo uma cobertura completa deste evento no final de semana. Mas é isso aí, rapaziada. Por hoje é só. E esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like, que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscreveram no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. e comentem aí também as suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, ó. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri